A CPI da Prevent Senior foi criada na Câmara Municipal de São Paulo como um desdobramento da CPI da Covid, realizada no Senado Federal. Entre as suspeitas que envolvem a operadora de saúde, estão irregularidades em registros de óbitos das vítimas de Covid, problemas na documentação de hospitais da empresa, além do uso de medicamentos e tratamentos sem eficácia. Os vereadores descobriram que, dos 14 hospitais da empresa em São Paulo, apenas três estão com a documentação regular. O trabalho da CPI ainda não foi concluído e mais depoimentos estão previstos para 2022. Hoje, aqui no estúdio do Câmara Viva, o assunto é cultura. Vamos falar sobre a importância da valorização da arte do cinema. Recentemente, o prefeito Ricardo Nunes sancionou uma lei que vai ajudar e muito na recuperação da Cinemateca, que foi completamente abandonada pelo governo federal. Sobre esse assunto, a gente conversa com a Helena Tassara, que é cineasta e documentarista. Muito obrigada pela participação aqui no nosso Câmara Viva. É uma honra. Eu que agradeço o convite em nome de todo mundo que defende a Cinemateca Brasileira. Que defende a arte. A arte. Então, conta para a gente. Essa lei de São Paulo prevê não só a manutenção, mas também a preservação do acervo, né? Qual que é a importância disso? Olha, eu diria que é fundamental, na medida em que a Cinemateca Brasileira, uma instituição que já tem 75 anos de vida, preservando o cinema, preservando a memória, não só preservando, como divulgando, né? O trabalho que a Cinemateca faz chegou a ser, nos anos 2000, no início dos anos 2000, uma das três principais e mais importantes instituições do gênero no mundo. Tem um acervo incrível e já passou, nesse período de 75 anos, por vários altos e baixos. Mas, desde 2013, a gente vem ladeira abaixo, que culminou com a mudança do governo último, que tirou o lugar onde a Cinemateca estava, né? A Cinemateca era um órgão vinculado ao Ministério da Cultura. E ele passou para, quando o Ministério da Cultura foi substituído pela Secretaria Especial de Cultura, ele saiu de um lugar e foi para outro. institucionalmente, criou-se uma espécie de limbo. Isso desde 2019. Nesse momento, começou uma grande mobilização da sociedade civil, que incluiu alguns vereadores de São Paulo. Associações de moradores, associações de cineastas. Nós começamos a nos movimentar para tentar entender e resolver, tentar ajudar, na verdade, a resolver esse problema. E foi fundamental essa mobilização, e uma mobilização que levou a audiências públicas, que levou a proposição de ações civil públicas, enfim, do Ministério Público. E até que culminamos agora com esse projeto de lei, que vai ajudar a Cinemateca a receber dinheiro através da Sociedade Amigos da Cinemateca, que é uma parceira da Cinemateca, paralela a ela, não é a Cinemateca, mas é uma sociedade civil que cuida da Cinemateca e que agora vai ser gestora da Cinemateca. Então, vai ajudar quem quer que seja que entre para gerir a Cinemateca a obter recursos. Eu só gostaria que você explicasse melhor para a gente qual foi o papel da Câmara nessa questão. Foi quase ali que um pronto-socorro desse acervo, então. Foi, foi talvez... Foi um pronto-socorro, mas é mais do que isso, porque um pronto-socorro é uma coisa que você faz imediatamente, você resolve aqui e tal. A tentativa de vários... E foi uma frente parlamentar multipartidária na Câmara. Já em 2019, houve uma tentativa de... Nessa frente parlamentar dos vereadores, fizeram uma espécie de vaquinha para ajudar a Cinemateca. E uma vaquinha com recursos que vieram das emendas parlamentares, que seria utilizado nesse trabalho emergencial que a Sociedade Amigos da Cinemateca faria a partir do início de 2020. Um dinheiro alto, algo em torno de 700 mil reais, que não pôde ser utilizado por questões políticas de divergência com o governo federal. A gente viu quem está nessa liderança e quem está nessa batalha aí pelos recursos para a Cinemateca, essa pele com muita alegria. Então, a gente está muito esperançoso. Nunca perdemos essa esperança, mas agora a gente está muito esperançoso, porque nós temos pessoas que sabem cuidar de um acervo como o da Cinemateca, e condições de obter recursos vindos tanto do município como de outras instituições e outros parceiros. É isso aí. Esperança sempre. Muito obrigada pela sua participação aqui no Câmara Viva mesmo. Assuntos como esse de extrema relevância passam pela Câmara dos Vereadores de São Paulo. E a gente segue acompanhando tudo por aqui. Câmara dos Vereadores de São Paulo.